Estamos no final de agosto, estamos à conversa com os jogadores do PocerVT.com. Hoje estou na companhia do João Alçada, conhecido na comunidade como Alcaline. João, bem disposto? Sim, contigo, tudo bem? Tudo bem, essas férias? Ora mais. Ora, estamos à conversa contigo, porque para além das férias, ao ler o teu blog descobrimos que estás num pequeno desafio de transformar 50 dólares em 1000 dólares no mês, gostaríamos de saber, primeiro, o que é que te levou a fazer esse desafio? Eu tive a ideia do desafio no final de julho, porque perdi uma parte da banca a jogar e não sei o quê. E na altura, quando perdi esse bocado grande da banca, não baixei de nível, continuei a usar grande parte da banca em torneios. Fazia, por exemplo, vamos imaginar, tinha 1000 dólares na banca, usava 500 numa sessão, por exemplo, num dia. E até que chegou a um ponto, correu bem durante uma semana ou duas, fui mantendo e não sei o quê. E depois chegou a um ponto e comecei a baixar. E achei que não valia a pena estar a arriscar tanto. E em conversa com amigos, decidi fazer esse tal desafio, que era pegar em 50 dólares e ir grindar a microlim. Eu andava a jogar torneios entre 5 a 20 dólares e decidi que os 50 dólares ia jogar torneios de 1 dólar e meio, ao início. Torneios não, sítios. Eu comecei pelos sítios de 1 e meio 27 pessoas e 18, não tudo. Pronto. E fui subindo. Olha, como é que estipulaste estes níveis? Pois, tu dizeste que fizeste uma gestão de banca um bocadinho agressiva, porque achavas que batias estes limites mais baixos. Mas como é que estipulaste o que és fazer? É assim, a gestão de banca que eu usei, primeiro o facto de ser num mês, só pelo facto de ter que completar o desafio num mês, perde logo um bocado da EV, porque estar a estipular tão pouco tempo. Eu, por exemplo, eu vi alguns blogs e lembro-me de ver pessoas com o mesmo tipo de desafio, que me tinham, por exemplo, pegar os 50 dólares e dobrar a banca no mês, ou triplicar a banca no mês, e o meu desafio foi um bocadinho mais ambicioso, talvez. E pronto, e estavas a perguntar como é que estipulei o nível dos torneios? Os níveis que és subindo, sim. Ok. Pronto, foi isso. Eu peguei nos 50 dólares e fui mesmo aos mais baixos que haviam, tirando os 10 centímetros, que, pronto, são uns 360 pessoas, não achei que tivesse muito valor. E então fui para esses, de um dólar e meio, 27 pessoas, e 18, num turbo, porque os turbo, achei que tinha muita variância para o início, tipo, iria estar a jogar com poucos baing, então decidi ir para os num turbo, porque dá para controlar mais as swings e esse tipo de coisa. E pronto, e depois estipulei, acho que eu, não tenho a certeza, mas começava com os 50, quando chegasse aos 100, iria para, para os 3 e meio, e pronto, e fui sempre assim subindo, devagarinho. E se estava aqui a olhar para os dias que já passaram, já vais no 20º dia da tua comissão, eu nunca estivesse assim nenhum dia com uma dona swing muito grande, quer dizer, ao 7º dia estiveste ali os 100 dólares, como é que reagiste nesta altura? É assim, eu também não, estava a falar com o Kita na época, ele estava-me a perguntar, estava a dizer que era interessante e não sei o quê, um exemplo prático de gestão de banca, eu estava-lhe a dizer que não tive assim tanta gestão de banca por aí, porque ainda ontem estava com 370 de banca, e dei por mim, vou ver a caixa, e só tinha tipo 80, 90 dólares, e tinha tipo o dinheiro quase todo nas mesas. Mas pronto, é preciso um bocado de coração também para estar a ajudar. Mas pronto, foi isso, e em termos de gestão de banca talvez ao início estivesse mais preocupado com isso, agora para o fim também, com o tempo está a ficar curto e comecei a afiscar um bocadinho mais. Olha, diz-me uma coisa, chegando ao final, cumprindo ou não o objetivo, o que é que esperas daqui para a frente? Isto é uma altura de provares também a ti, qualquer coisa a ti como jogador de póquer e a seguir vais criar novos objetivos? O que é que estás a pensar a fazer? É assim, em termos de objetivos, eu para o ano acho que não vou estudar, porque em princípio acabei o 12º e ainda não sei se vou trabalhar, se vou não fazer nada, ainda não sei. Mas agora, o meu objetivo agora é criar uma banca sólida, talvez os mil não é nada ainda. O meu objetivo nem sequer é jogar sitos, talvez, pronto, voltando um bocadinho atrás, eu, deixa cá ver aqui no blog, eu estive a jogar os sitos de 27 pessoas e 18, que estávamos a falar, até dia 10 mais ou menos, tinha 150. Depois comecei a jogar os sitos que são a minha praia, entre aspas, que é os de 4 e 50, 180 pessoas no turno, porque já são sitos mais parecidos com o MTT, aliás, são chamados sitos de negócios de MTTs, que é mais gente, não sei o quê. E pronto, e é nisso, eu não quero ser um grande de sitos, eu gosto de jogar MTTs, é lá que me sinto bem, só que depois é chuvinho, sou um bocado manhosa, e é isso, vou tentar construir banca, subir, 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 e depois brindar MTTs, só, talvez. E ao mesmo tempo pensar um bocadinho o teu futuro, hum? Talvez. Está na altura. Vamos lá ver. Ah, não, diz isso. Não, diz isso. Ah, depois eu comecei também, agora nos últimos 5, 6 dias, comecei a abrir também em 8 dólares, 180, foi aí que deu o grande salto, tive o primeiro dia de mais de 200 dólares up, e pronto, falta pouco para concluir. Faltam 10 dias para concluir. Mas, outra coisa que eu queria dizer era, há um senhor que eu não sei se conheces, que se chama Nesi. Conhece sim, senhora. Pronto, ali naquelas brincadeiras da futebol, quer dizer não sei o quê, ele no início do desafio propôs-me uma propete, mas acho que já não vai ser cumprido, é que ele está com um bocado medo, que era no sol verde de Vila Moura, se eu conseguisse completar o desafio, ele ia com uma camisola a dizer, ai, lá vale calai-me. Fica aqui dito, para toda a gente saber, Nesi, nós vamos chatear-te para tu usares essa camisola. Pois eu não sei se vou lá estar, mas eu lá acho que vai, até acho que já pagou. Pronto, mas ele vai e eu vou lá e obrigo a usar a camisola. Se eu não consegui, lá terei, talvez, não sei se vou de Vila Moura, mas irei a outro qualquer, com uma a dizer a lavenete. É sempre giro também dar um lado mais divertido a estas competições, não é? Mas também não faço isso por mal, se tiver aqui com uma camisola a dizer a lavenete. Faz-me uma boa. Muito bem, João, olha, muito obrigado por este bocadinho. Se calhar daqui a 10 dias volto a chatear para saber como é que foram estes 10 dias finais da competição. Obrigada e vai lá descansar mais um bocadinho nas suas férias. Um beijinho.